E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Gordon, o que aconteceu com o seu traje espacial? Eu não preciso mais de traje espacial. Não com os meus poderes incríveis. Ah, e como eu tenho os poderes do Capitão Ração, quer dizer que eu sou o Capitão. Eu estou no seu patamar, Capitão Gracie. Uau! Aham. Bom, vamos ver se esses poderes são de verdade. Primeiro teste, pega. Pronto? Super. Pronto. Vai começar. Uau! Foi bem rápido. Super rápido. Não, não, não. Você tem que mirar mais alto. Aqui, deixa eu tentar. Uau! O Gordon pegou sete bolas em zero segundos. Se ele não é um super cachorro, eu não sei de mais nada. Segundo teste, latido. O microfone vai medir todo o poder vindo do seu latido. Isso tá ligado? Tá bom, Capitão Super Gordon. Pode latir. Pelo casco da vovó, o latido dele dá acima do máximo. Terceiro teste, cabo de guerra. Puxa! Puxa! Nós vamos ganhar! Uau! Por que o sol tá se mexendo? O Capitão Super Gordon ganhou de novo. Teste final. Será que o Gordon vai pegar o próprio rabo? Ele se prepara. Ele toma posição. E ele começou. Vai, Gordon, vai! Ué, quem tá puxando o meu rabo? Ah, eu peguei. É oficial. O Gordon é o cachorro mais super que já existiu no mundo. Bate aqui, Nola. E não é que ele conseguiu? Ah, por favor. Ele só tropeçou. É, e ele ainda pegou o rabo. Esses testes foram legais. Mas não vamos saber se o Gordon tem Super Duper sem testar numa missão. Ah, outro teste não. Peraí. O Binky tem razão. Me testar numa missão é a única forma. Mas a gente não tem missão. Vamos inventar uma, então. Ahá! Eu vou provar que eu sou um super cachorro de uma vez por todas. Olha só, agentes. O drone dinâmico, a carangarra e os livros patões. É! Você sempre construiu super engenhocas, Gordon. Ah, obrigado. Essas engenhocas são as mais bravas das bravas que eu tenho. Eu vou deixar elas soltas no bosque. E depois eu vou reunir todas elas como um cão pastor e trazer de volta. Mas elas são cutucantes e cutucadoras. Mas, se o Gordon conseguir, ele realmente é um super cachorro. Super canis, tirantes a provis. Codinome, prove. Beleza, agente Gordon. Capitão, Super Gordon. Ai, Capitão Super Gordon. Pera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!